De volta aqui para o riacho, aqui enche na rua como eu falei para você, vai até aqui embaixo e até aqui, aqui tudo enche de água E eu vou mostrar para você agora uma situação no mínimo interessantíssima Você vai ver uma situação aqui que acontece, vira e mexe e está de volta aqui, está lá Olha só, olha o lixo que tem aqui, vira e mexe, a gente reclama, a prefeitura vem, cadastra e vai embora Área de risco, é para tirar esse pessoal aqui e dar a dívida necessária, isso é fato, é retrato, é registro E aí 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 Tchau, tchau, tchau Como eu disse, morador de rua em área de risco e morador de rua Aqui, interligação da São José do Divino com a Avenida Riacho dos Machados Já fazem dois meses que eu não pedi pra limpar isso aqui Pra limpar E tirar esse pessoal daqui, olha a sujeira que tá essa aqui